De Salvador, o repórter Luiz Felipe Veloso traz os detalhes da festa na capital baiana. Bom dia, Luiz! Muito bom dia pra vocês! Carnaval de Salvador, como sempre, marcado por muita alegria, muita animação e, olha, nem as chuvas estão conseguindo estragar a festa de quem está seguindo em direção aos principais circuitos da folia por aqui. Viu? Claro que desde sexta-feira chove bastante em Salvador, né? Isso gerou alguns transtornos, inclusive pela manhã ontem. Um dos principais trechos de acesso ao circuito Dodô, ao circuito Barrondina, a Avenida Centenário ficou completamente alagada e intransitável. Mas aí a turma que pretendia seguir em direção ao circuito buscou alternativas e não deixou de curtir o Carnaval. Choveu bastante na orla, é claro. Algumas imagens na nossa programação do Grupo Bandeirantes mostraram a situação. Toda a nossa cobertura do Bande Fulia ontem mostrou algumas situações desgastantes, não só para quem curte, mas também para quem trabalha no Carnaval. Mas isso acabou ficando para trás, porque lá para o finalzinho da tarde a chuva deu uma trégua e a turma curtiu e muito bem o Carnaval mais tarde, né? Lá na entrada da noite, na chegada da noite até o início da madrugada. Vale destacar que hoje no Carnaval de Salvador são muitas opções para se divertir. No circuito do Campo Grande, por exemplo, tem as mandas Pissirico e Baiana System, né? Prometem fazer aí a alegria do público. Na orla, no circuito Dodô, as atrações são Belmarx, Ivete Sangalo, Chão de Harmonia e também Durval Lelis. Bom, ontem, ontem fez a festa no Campo Grande o cacique Carlinhos Brau, né? Ontem também no circuito Dodô, na orla, Ivete Sangalo foi a grande atração. E vale destacar que apesar de toda essa alegria, toda essa empolgação, infelizmente nós tivemos alguns destaques não tão agradáveis em relação ao Carnaval. Ontem de manhã, por exemplo, aconteceu uma coisa muito desagradável com os músicos Mauro Júnior e Rogerinho do Grupo Revelação. Eles foram vítimas de um assalto na saída, por volta das 5 da manhã, na saída do circuito Osmar, que fica aqui no centro de Salvador, após uma apresentação da banda em um bloco. Bom, os dois tentaram reagir a uma tentativa de assalto, acabaram tendo levado alguns pertences, a tentativa não foi consumada, né? Eles tentaram reagir a uma assalto, tentaram impedir um assalto. Rogerinho acabou sendo atingido por golpes de faca, foi levado para um hospital, recebeu 6 pontos em uma das mãos, mas ainda bem, de acordo com a assessoria, ele segue se recuperando bem, com quadro estável, em casa. Nesse caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista, que segue com as investigações aqui em Salvador. Tirando essa questão, tirando todo o desgaste provocado pelas chuvas, a turma anda animada por aqui e, é claro, tem Carnaval. Hoje, amanhã, e tem o arrastão da quarta-feira previsto, todos com chuva, viu? Vamos ver se ela será capaz de acabar, de apagar com a empolgação da turma que segue curtindo o Carnaval aqui na capital baiana em todos os circuitos, inclusive programação no Circuito Batatinha, que é o circuito que fica no Pelourinho, aqui no Centro Histórico de Salvador, com o Carnaval mais para aquela família que curte aí a coisa tradicional da festa, né? As bandas de batuque, de percussão, as bandas de sopra, chamadas charangas, né? Além dos grupos de capoeira e dos grupos de samba, se apresentam no Pelourinho. Eu volto com vocês aí no estúdio e ao longo da programação com mais informações. Um abraço!